Então, eu quero torcer que eu seja o Jason, galera. Que survival. Putz, sem nem promenso nem dirigir um carro. Sem brincar do lugar, nem despul... Pera aí, meu. Vocês me acharem, eu vou dar uma olhada aqui nas configurações. Tá, bora jogar. Ô, pessoal, toma cuidado, velho. O Jason aqui é foda. Ah, o carinho lá do Jason nem tá falando. Cadê você? Para, porra. Aqui tem coragem. Ô, caralho. Olha, cadê? Você vai vendo nesse momento? Volta aqui. Vai morrer. Vai morrer. Volta aqui. Vai morrer. Sai daqui. Sai daqui. Forra. Forra. Ah, eu me fodei. Adeus. Vou morrer. Ah, eu morrer. Em nome do pai. Do filho. E do espírito santo. Sério mesmo, velho? Tem que chorar. Tem que ser. Felipe. Cadê tu, Felipe? Falei em Felipe. Meu Deus. Falei em Felipe. Falei em Felipe. Falei em Felipe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que... E caguei tudo. Vai se matar. Ô, mulher burra. Não. Se puder. Ele tá se... Adeus. 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 Meu Deus. Como assim? Como assim? Nem tu deixou ela. Help. Oh, Deus. Adeus. Ela entrou no armário. Ela entrou no armário. Adeus. Eu te ajudei, velho. Eu te ajudei, velho. Mas de onde tu é? Ação do Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu te ajudei, velho. Eu te ajudei. O que? Eu te ajudei, gaúcho. Sim. Curte a picanha. Ah, eu não como carne. Eu só bebo latinha. Nem tomo cheiro a junto. Como assim, velho. É, não. Meu Deus. Gaúcho que não come carne. Ô, eu só vou começar a comer carne aos... Tenho uns 13 anos. O que? Ai, calhe-se, calhe-se, calhe-se. Você me deixa... Tão... Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que vai fazer pela ação agora? Ai, pai. Para. Eu não sei se sou. Sou eu. Toma um cuidado. Tomem cuidado. Que o nosso querido Jason... E aí, cara. Tchau, tchau, tchau! Oh my god Calma filha Já foi Não Não É parece que eu fiz ali então Que divertido lazer ali pra ele Toma! 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 Quem é o Jason? Quem é o Jason? Não sei Quem é o Jason? Quem é o Jason? Eu vou morrer, velho! Ai, me pegou! Adeus! Eu vou morrer, velho! Eu vou morrer, velho! Eu vou morrer, velho! Ah, ele pegou! Ele libertei! Meu desenho tá perto de mim! Meu desenho tá perto de mim! Adeus! Merda! Morri! Se vira! Morri! Tem que se virar agora! Hahaha! Tá! E aí Tinha... Que não é que eu sou minha... Tinha... Tinha que eu nem socorra... Não sei! Meu Deus quer um assassinato agora... Epá, sou eu. Ah, você gostou, asshole? That pill! Ah, fudeu F*** 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 2 Tchau, tchau.